Olá a todos, em especial ao André. Eu acho que a coisa mais fascinante sobre a história da Barking foi eu ter ido ao PTK há uns anos e o André estava a levantar 800k. Desde aí já se passou muita coisa, a equipa já cresceu há dez vezes. Não contei, mas diria que seria por aí. E tem sido incrível acompanhar este crescimento de uma startup que está a lutar um bocadinho. Portugal é muito focado no B2B e o B2C tem desafios muito diferentes. E acho que o André tem sido pioneiro em crack alguns deles. E se calhar André, começo por te juntar aqui duas perguntas muito relacionadas com o início que é como gerar os primeiros clientes e quando bootstrap versus blitzscaling. Eu acho que a maioria das pessoas não consegue a história mesmo inicial da Barking e para mim isso é o fascinante. Como a Daniela dizia, as startups são todas feitas para crescer rápido, mas nem todas crescem rápido. E, portanto, quais foram as decisões que tu tomaste no início? Como é que geraste os primeiros clientes? E depois como é que isso afetou tudo aquilo que vai depois? Ok, bom dia. Há algo de caricato aqui porque eu estou a responder perguntas à Cristina, que é uma pessoa que eu respondo mensalmente nos nossos boards. Mas agora num contexto diferente. Bem, eu acho que para uma startup B2C o controle das métricas é essencial e provavelmente muito mais complexo do que B2B. B2B também tem as suas grandes complexidades. Mas aquilo que nós temos de controlar numa startup B2C é toda a cadeia das nossas IoT Economics, desde CACs, taxa de retenção, lifetime value. E isso é o grande foco do início, é aprovar essa cadeia de métricas. Acho que é essencial no início termos um bom conhecimento abrangente de marketing e mesmo tecnicamente. Eu acho que isso foi algo que fez muita diferença no início a história da Barking. Praticamente toda a gente no início da Barking percebia com alguma sofisticação de marketing digital. E portanto o nosso foco no início foi provar não só que nós conseguiríamos adquirir clientes a um custo aceitável, como fazer com que eles tivessem uma taxa de repetição alta e muito superior ao e-commerce típico. Porque aquilo que nós queríamos provar era um modelo de subscrição e um modelo integrado com duas necessidades diferentes, que são comida e veterinária. E portanto, nós quando começámos a Barking há quatro anos atrás, é um bocado clichê, mas nós podemos dizer que realmente começámos numa garagem, porque nós começámos a testar um modelo literalmente com armazém de uma garagem, contratámos uma pessoa para fazer encomendas, uma para que a seme suporte e nós gerávamos os primeiros clientes. Depois foi crescendo, a Cristina quando nos conheceu nós estávamos num armazém de média dimensão e hoje já temos dois de mil metros quadrados. Portanto, já servimos muitos clientes nos três países onde operamos. E portanto, gerar clientes... Eu acho que o fundamental do growth, do crescimento de uma empresa, uma startup, para crescer rápido é uma taxa de retenção alta. Isso é extremamente complexo de atingir numa startup B2C, por isso é que a maior parte também falha, porque o mais difícil é a retenção. A aquisição também tem os seus complexos. Também é normal uma startup B2C atingir os seus níveis de platô e ter sempre alguma dificuldade de quebrar novos patamares de aquisição, mas o que é mais estrutural é mesmo a retenção, que está ligada ao produto que nós vendemos. E é um bocado clichê, mas voltando à quote do Steve Jobs, que dizia que a melhor estratégia de marketing é ter um bom produto. E isso é aquilo que nós nos focamos desde o início. Somos muito customer-centric, focamos muito em diferenciarmos versus o que os clientes atuais têm acesso, em que cada ponto de interação com o cliente seja realmente surpreendente e que gera referrals e passa a palavra. Mas acho que o que no início foi determinante foi o nosso conhecimento técnico de marketing digital. porque podemos ter um grande produto, mas sem isso, sem um bom sistema de aquisição, de retenção, bons automatismos, não conseguimos escalar. Ainda hoje, acho que isso faz parte do nosso CNA, experimentarmos muito, experimentarmos, iterarmos, errarmos, experimentarmos outra vez e estarmos consistentemente a fazer este processo. E, portanto, adquirir clientes é um assunto muito complexo, que depende de muitos canais em escala, mas no início, acho que, essencialmente, ter uma preocupação de passar a palavra e ter um bom produto e começar a escalar aos poucos plataformas do país de mídia, como o Google e o Facebook, acho que é essencial. Em relação ao Bootstrapping versus Bleed Scaling, nós ainda não temos uma fase de Bleed Scaling e a Barking tem 4 anos, a vemos de lá chegar, porque eu acho que há quem eu faça desde uma fase muito, muito early stage, mas eu acho que o que é essencial, a não ser que haja muito, muito capital, o que é essencial é a velocidade de aprendizagem do produto e, assim que nós chegamos ao sweet spot, então, é ir pôr o fuel para o Bleed Scaling. Eu acho que o Bleed Scaling, antecipado como produto frágil e sistemas frágeis, pode matar uma startup e aquilo, a fase em que a Barking ainda está é de chegar a esse sweet spot, que é chegarmos ao ponto em que temos um produto 10, 20 vezes melhor do que a concorrência, que temos sistemas de aquisição em escala a funcionar e que provam que mesmo em escala mantém o mesmo comportamento de custo e de performance e que conseguimos adquirir clientes e temos uma história diferenciada ao ponto de, também, organicamente, nós começámos a escalar muito o nível de clientes que adquirimos. Portanto, Bleed Scaling é quando chegamos à fase de isto é só, agora é pôr gasolina, porque isto agora é uma questão de escala, de multiplicação, mas antes nós temos que cracar bem o core que queremos multiplicar. E, portanto, entre o Bootstrapping e o Bleed Scaling também existe outra fase, que é a fase em que a Barking está, também. Nós não temos o Bootstrapping, mas também não temos o Bleed Scaling. Estamos na fase em que investimos agressivamente na aprendizagem no produto. Ou seja, aquilo que nós... Uma mensagem que, por exemplo, passa-se muito internamente na equipa é o nosso foco deve ser em aprendizagem acima de eficiência, o que significa, às vezes, até pagar para aprender. Ou seja, temos que passar às vezes fases de ineficiência para aprender o mais rapidamente possível aquilo que o corporate aprende em seis meses, um ano. Pronto, e é nessa fase que nós temos que eu diria que é um Bleed Scaling de produto, que é aprender muito, muito rápido o produto e investir muito rápido na criação de um produto muito superior. Pode-nos contar um bocadinho mais sobre isso, não é? Eu sei que vocês têm processos bem desenhados e definidos para garantir que conseguem iterar rapidamente e uma das perguntas é how to implement the strategy for growth from getting the buy-in to put it in practice. E isto leva um bocadinho a crer, não é? Que pode haver o mito que é uma questão de eu definir a estratégia, sentar, pôr no papel e depois vou executar. Mas na prática não é assim e eu sei que vocês são obcecados, como deveriam, em garantir que estão a aprender rápido, que estão a iterar. Eu sei que vocês têm uma série de cerimónias e a vossa forma de trabalhar reflete muito isso. Sim, curiosamente nós sempre que fazemos onboarding de uma pessoa nova na equipa relacionada com tech, essa pessoa questiona porquê é que nós não temos sprints de duas semanas? Eu onde trabalhava tinha sprints de duas semanas. E a resposta é não, porque nós queremos ter feedback loops o mais curto possível. Nós queremos aprender uma semana e iterar na seguinte, aprender e iterar na seguinte. E, portanto, se nós tivermos sprints de duas semanas, nós vamos duplicar o ciclo de aprendizagem. E, portanto, aquilo que nós fazemos é, nós temos um roadmap cada vez mais granular. Nós antes tínhamos um roadmap produto, um roadmap marketing, um roadmap operações. Agora temos um roadmap cada vez mais granular a ponto de temos um roadmap social media, de conteúdo, e roadmap design, tech e health, ou no nosso caso veterinária. E aquilo que nós fazemos é priorizar por grau de complexidade, impacto e convicção nesse impacto. Portanto, nós tentamos racionalizar um bocado a forma como priorizamos as coisas, mesmo coisas que são hipóteses ainda, portanto, pressupostos, que queremos testar, mas ainda assim com algum grau de racionalismo. Damos um rating a qual é o grau de impacto que nós achamos que vai ter em retenção ou aquisição, qual é a complexidade de execução, e qual é a convicção que vai ter esse impacto. E de acordo com isso nós priorizamos os next para cada equipa, para o sprint de cada equipa. Existe sempre uma hipótese por trás, mas perdemos a conta à quantidade de hipóteses que estavam erradas. Há coisas que nós achamos que vão resultar e que são um grande fail em termos de resultados e o contrário também. Coisas que nós achámos que até têm um mau custo-benefício, mas vamos testar porque o impacto tem esse potencial de compensar o risco e depois revelam-se até game changers. Tens dois ou três exemplos, Giovanni? Sim, verdade. Dou-vos um exemplo. Nós começámos passado por aí um ano depois de começar a barquina a colocar o nome do cão nas encomendas. Isso foi game changer no nosso marketing. E uma coisa tão simples, tecnicamente tão simples quanto colocar o nome do cão, explodiu o nosso word of mouse e a nossa partilha orgânica, o tráfego que nós tínhamos de referral de social media, só com esse simples facto porque começámos a perceber que as pessoas queriam tirar uma foto com a embalagem do cão em social media. E, portanto, foi um finding que não se limita ao nome do cão. É muito mais abrangente que isso que foi uma coisa que nós começámos a explorar intensivamente desde aí que é a personalização da comunicação, ou seja, todos os nossos e-mails, o conteúdo da encomenda, toda a viagem digital, o customer support, o onboarding do veterinário, é tudo de tal forma um personalizado que as pessoas ficam uau, nunca vi nada assim. E é isso, nós queremos criar esse grau de surpresa nos clientes. Mas temos muitos outros, nós já testámos coisas que, muitas coisas que não funcionaram. Sei lá, nós já testámos, por exemplo, Next Day Delivery, não funcionou e tínhamos uma hipótese para isso e realmente provou-se que tinha um impacto no nosso NPS, ou seja, era um grau de satisfação de clientes altos, mas simplesmente não era escalável, era um custo incomportável. Portanto, já testámos muita coisa que não funcionou, também a nível do produto, por exemplo, a nossa app teve um sucesso bastante razoável no nosso ecossistema de produtos e estamos agora praticamente a refazer, a fazer um risco total da app e tínhamos high expectations para a app, por exemplo. Temos muitos exemplos e muitos micro exemplos de coisas que falharam, mas também de coisas que foram game changers. Boa, olha, há aqui duas ou três perguntas relacionadas com isso que eu acho que nós podemos cobrir. Eu acho que a malta está por todo, toda a gente está a procurar uma receita e isto não há receitas, mas eu acho que esta é a parte fascinante e daí que vocês tenham conseguido fazer esta trajetória que é testar muitas coisas. Portanto, uma das perguntas é o que é que tem highest return on investment? Search ads, content marketing, referral programs ou others? E portanto, eu acho que vocês têm muitos learnings e muitas coisas que fizeram que se calhar não são tão típicas de tech companies e focar um bocadinho no long term. Portanto, a malta quer tudo, não é? Nós gostamos todos de achar que queremos as coisas para amanhã, mas vocês há coisas que requerem um bocadinho mais de paciência e investimento a longo prazo. E depois há aqui outra pergunta relacionada com como construir collaborative networks. Acho que vocês, acho que podemos falar um bocadinho se calhar da comunidade e de como é que vocês envolvem não só o vosso cliente direto, mas colocam toda a vossa user base à volta de uma comunidade e isso depois gera o buzz nas redes sociais de partilhar as fotografias com o nome do cão e de terem os influencers non-pay a levar o nome da Barking a outras pessoas. Return on Investment é uma resposta fácil, é Organic Traffic, portanto tem o melhor custo imbatível no investimento que nós fazemos, ou seja, nós conseguimos atrair Organic Traffic a um custo muito residual para o impacto que ele tem especialmente no longo prazo, porque estamos a falar de táticas que têm custos virtualmente próximos de zero, como o conteúdo de SEO, influencers, social media, até PR, que pode ser um bocado caro, mas se elevirmos ao tráfico atrai também virtualmente zero, mas tem um problema, é rapidez, por isso é que uma startup não consegue escalar sem paid media, uma startup para escalar rápido precisa obrigatoriamente cracar paid media, porque Organic dá long term e sustentabilidade e crescimento sustentado ao longo do tempo, mas são sistemas que demoram a construir e ter impacto, por exemplo, uma boa estratégia de SEO começando hoje do zero, só vai começar a ter primeiro impacto daqui a seis meses e em quase todos os canais orgânicos tem este tipo de ciclo de impacto, muito delayed, demorado e portanto é um impacto a longo prazo, mas é essencial porque a longo prazo aquilo que nós queremos é baixar cada vez mais o investimento paid para termos cada vez mais o crescimento orgânico mesmo em termos new customers, mas para a fase especialmente scale up o paid media é essencial porque nos dá speed, é aquilo que nos dá return à proporção daquilo que nós investimos quer em termos de tempo quer em termos de dinheiro e portanto para nós calarmos e pormos cada vez mais ou um ritmo muito acelerado um número cada vez mais superior de new customers ao nosso balde como é óbvio há um segundo tema que é como garantir que os clientes não saem desse balde mas para colocarmos cada vez mais isso depende muito do paid media e depois ao longo do tempo em mercados mais maduros com mais tempo por exemplo nós vemos isso em Portugal nós neste momento já a maioria dos clientes que nós adquirimos em Portugal já é de fontes orgânicas enquanto por exemplo em Itália o nosso mercado mais recente é quase o contrário e portanto ao longo prazo a orgânica é super importante mas para escalar o paid media é super importante portanto return on investment claro que é orgânico mas o paid media é essencial em relação a collaborative networks nós por acaso antes da pandemia explorávamos isso de uma forma muito mais visível porque nós tínhamos comunidades locais nas cidades principais que se reuniam todos os sábados tínhamos embaixadores e nós shiftámos isso tudo para uma lógica de affiliates online mas ainda assim existe especialmente se vocês forem ao Instagram e forem às nossas imagens tagged vocês veem que há ali um sentido de comunidade à volta do pessoal que gosta de cães e que quer dar o melhor aos cães inclusivamente uma coisa que eu acho que nós fizemos bem sucedida foi criar a aura à volta da marca de é cool dar barking aos cães isso é especialmente visível em mercados mais maduros em Portugal Espanha também já cada vez mais e portanto aquilo que nós o que está na base disso é um marca e narrativa da marca portanto nós fazemos um criarmos um storyline intencional de 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 um sentido de comunidade por trás da marca ou seja nós somos os maluquinhos do cães e nós agregamos o pessoal que valoriza a qualidade para os cães e que quer dar o melhor e segundo sistemas que promovam isso ou seja referral automatismos por trás do referral word of mouth bring a friend partilha em redes sociais nós temos automatismos para tudo isso ou seja dependendo da journey do cliente nós pedimos intencionalmente ao cliente para fazer uma partilha para trazer um amigo ou até tão específico quanto partilha isto no whatsapp para um amigo que tem um cão e basicamente são estes dois fatores que geram o sentido de comunidade que é super importante para o engagement de uma marca está aprovado em end estudos que o engagement com a marca o engagement emocional com a marca que depende muito do sentido de comunidade aumenta a retenção portanto tem um impacto tangível nas métricas e a segunda questão não lembro qual era que era 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 das collaborative networks na verdade na verdade já 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 respondeste se calhar antes de passarmos um bocadinho à equipa que há muitas pessoas que têm perguntas sobre equipa que estrutura tinhas quando portanto não sei qual é qual é se calhar antes da Series A portanto na transição da Series A que estrutura tinhas e que peças te faltaram e tu tiveste que criar depois da Series A para conseguires começar a escalar mais rápido Ok bem estando pessoas é muito difícil e eu estou a ver dava muitas horas de conversa sim dava muitas horas de conversa mas eu estou a ver aqui o pessoal eu reconheço o nome de algum pessoal aqui no chat que são founders também e vão perceber parte do que eu vou dizer e outra parte não vão perceber a parte que vão perceber é que elegir pessoas é difícil e tem que ser um foco da leadership e dos founders o que não todos sabem mas é uma coisa que começamos a percebermos ao longo do tempo é que a gestão de pessoas hoje early stage com 15 pessoas já é radicalmente diferente da gestão de pessoas com uma equipa de 50 ou 60 e imagino depois com 300 será também radicalmente diferente e essa é a adaptação que nós também temos que fazer não é só uma questão de produto aliás a gestão de pessoas tem que ser vista como também product development ou seja estar aprender iterar não funcionou funcionou isto criei engagement aquilo não e é a mesma forma como nós abordamos a gestão de pessoas portanto nós tivemos que evoluir imensamente os nossos sistemas internos de appraisals de feedback de recrutamento fizemos também N erros em recrutamento gestão de pessoas e portanto é uma coisa muito iterativa eu acho que há algumas diferenças de the barking seed early stage para agora eu diria que são um especialização nós passamos de um cenário em que tínhamos muitos generalistas para um cenário em que caminhamos cada vez mais para micro especialização ou seja nós já não temos uma pessoa que trata de organic ou que trata de brand temos uma pessoa para social media uma pessoa para content e são especializados já trazem experiência e novos métodos segundo também pessoas sénior eu acho que já pelo menos há um ano que nós não contratamos ninguém júnior para para a barking porque mais uma vez voltando atrás nós temos que pagar pela aprendizagem ou seja isso significa que nós a contratar uma pessoa nós não contratamos só mãos para executar nós também contratamos uma shortcut de aprendizagem ela traz novos métodos novas opiniões frescura na forma como nós olhamos para os problemas e depois liderança que também tem grandes desafios encontrar as pessoas com o mindset certo com um fit cultural alinhado com uma startup é extremamente difícil e por exemplo uma das coisas em que nós nos focamos mais em termos de pessoas neste momento é recrutamento eu acho que nós estamos a atingir algum grau de sofisticação em termos de recrutamento porque começamos a aprender como ler aquilo que é mais difícil de ler que é o fit cultural e se a pessoa vai encaixar bem na equipa ou não mais do que skills porque aquilo que também aprendemos ao longo do tempo é que hoje em dia nós investimos mais em self-made rockstars na equipa do que em contratar already made rockstars portanto nós começamos a perceber é que é muito mais eficiente dar espaço para as pessoas que têm muito potencial de evoluir muito rápido e começarem a ter mais responsabilidades e influência na equipa do que contratar diretamente rockstars já feitas embora isso também seja essencial por exemplo em marketing isso é essencial e Portugal tem um problema nesse aspecto porque temos um ecossistema muito curto de pessoas que tenham realmente feito a viagem de early stage para scale up temos muito poucas pessoas que o tenham feito em Portugal e portanto por exemplo neste momento nós estamos focados não só em Portugal como internacionalmente para trazer pessoal de marketing e no nosso caso não foi novidade o foco na qualidade das pessoas e sermos algo agressivos na qualidade das pessoas que trazemos mas tem sido cada vez mais o nosso foco e agora mais focado até na cultura ou seja trazer pessoas que venham ser hustlers que tenham um mindset de crescimento e de aprendizagem rápida que arregassem as mãos não sejam com a expectativa de se vir só gerir high level por mais high level que seja a sua role e portanto eu acho que outro shift que aconteceu foi se calhar há um ano atrás tínhamos dávamos um peso de 20% em cultura no recrutamento e em 80% em skills e agora é que se calhar quase o contrário porque nós sabemos que internamente agora já temos a estrutura até para desenvolver os skills coisa que há um ano ou dois não conseguimos fazê-lo e é isso mas gerir pessoas é o grande challenge neste momento é 30% 40% do meu tempo outro 30% 40% é marketing e depois um randomize top vocês qual é o vosso ad count estão quase a chegar a 50 pessoas não 55 acho 55 vá eu 50 é quando things break porque porque já tens muitas linhas de comunicação agora com o remote é ainda um bocadinho mais desafiante e por acaso a Notion que é um VC de Londres bastante conhecido fez talvez há dois anos um estudo sobre o que é que distingue as empresas que chegaram a um estágio a uma Series A e depois o que é que distingue aquelas que se tornaram unicorni e que tiveram muito sucesso daquelas que ficaram pelo caminho e talento portanto há duas coisas número de anos de experiência ou seja é muito importante contratar pessoas séniores porque se tu estás a tentar fazer alguma coisa rápido é pá tipo já tens que pagar pelo conhecimento porque não tens tempo de ensinar as pessoas e a outra era essa questão da cultura e de as pessoas que se dão bem é binário portanto ou tu tens pessoas muito bons das top schools ou tens as pessoas mais driven que aprenderam sozinhas e que will do whatever it takes e essas são as muitas delas são as que acabam de fazer a diferença numa empresa versus a malta tipo é motivada há uma parte interessante do livro Blitzscaling que diz que basicamente ele usa uma metáfora um conto de um deus grego que fazia uma viagem e que fazia um barco de madeira mas no final ele tinha que ir reparando o barco e no final da viagem o barco já não tinha praticamente nenhuma das peças originais e outro fenómeno que acontece nas startups também é como as pessoas têm que se adaptar a responsabilidades a uma escala diferente a uma exigência diferente também têm que se adaptar muito rápido e todas as pessoas mesmo as muito talentosas e muito driven dão sempre como plato ao desenvolvimento nós temos pessoas que são individuals top mas depois se a subirmos para um nível de manager ela tem que receber coaching para se adaptar à nova role já não está tão adaptada isso também é outro desafio em termos de pessoas e por exemplo é um stage onde nós estamos agora é dar coaching e estrutura a pessoas que foram grandes individuals agora para serem um bocadinho mais a level na estrutura nós na tal que desce que a forma como nós conseguimos fazer isso foi criar uma estrutura em que as pessoas que eram individual contributors mas que estavam numa situação de se poderem tornar team leads nós fizemos pair deles com engineering managers e tinhas ali um double tinhas a experiência e tinhas o talento porque senão eu acho que não teria mesmo sido possível mas um senior uma pessoa já experiente em management fazer coaching é uma que vai assumir agora a role sim nós contratámos engineering managers já experientes para ajudar os team leads portanto havia partes que eles tomavam conta havia partes que eles iam coach os team leads a fazer e portanto fizeram os team leads a evoluir para se tornarem managers mesmo o nosso CTO hoje em dia até tivemos a conversar com ele ontem ele disse que pá agora não tem direct reports tipo ele criou uma estrutura de VPs para tratar do people management que ele diz ah não draina-me a energia não quero isto para a minha vida mas às vezes também a expectativa que as pessoas têm para elas próprias dentro da organização às vezes não faz match com aquilo que a organização precisa e a velocidade que a organização precisa de andar portanto o tema das pessoas e de crescer as pessoas na organização é tough olha mais perguntas de equipa como encontrar talento como uma early stage startup e se calhar desafiou-te a contar um bocadinho a história do deck que tu enviavas através do linkedin portanto isso já na altura se calhar já estavam a ver mais à frente mas sei que a resposta não é fácil como se encontra talento para early stage pois eu acho que há uma limitação grande que uma startup tem numa fase inicial que é não ter uma pool de referral por exemplo hoje isso já é algo a que nós recorremos mais frequentemente no barking porque já trazemos talentos que pode trazer referências de pessoas que já sabem que são as certas mas no início isso não é possível e portanto a única defesa para isso ou a única estratégia de ataque é a estrutura e o processo para tentarmos cifrar mas não é fácil como eu disse antes os skills é mais fácil de verificar a cultura é o mais difícil porque nós não sabemos há muita coisa que passa ao lado da típica estrutura de entrevistas como como produtivo é a pessoa como acelera é a pessoa como é que ela reage a imprevistos a pressão a problemas complexos como é que ela parte de problemas isso é um bocado difícil validar numa entrevista e o commitment perante a empresa que é extremamente importante numa startup e portanto a forma que nós encontrámos desde muito cedo só agora que estamos a ter um bocado mais referrals porque de resto sempre foi puro scouting nós fazemos os nossos job ads e pomos publicamente mas eu diria que sei lá intuitivamente diria só 20% das pessoas que contratámos é que vieram ter connosco e não exatamente e não nós scouting e portanto o processo sempre foi maioritariamente scouting pelo LinkedIn nós temos várias pessoas da nossa empresa tem aquele LinkedIn recruitment que dá para dividir em pipelines e por role e colaborar numa mesma pipeline e portanto scouting abordagem que diria algo incisiva que era o exemplo que estavas a dar do deck nós enviávamos sempre um deck especialmente para tech que é mais difícil é muito mais competitivo enviávamos sempre um deck a partir a explicar porque é que somos diferentes porque é que a equipe até que é diferente quais são os desafios a nossa stack e coisas mais técnicas até para criar um primeiro engagement e eu equivaliria isto ao funil de conversão de clientes de consumer ou seja se nós não estamos a conseguir contratar nós temos que perceber o que é que o que é que está a falhar no processo o que é que pode ser melhorado e isso não significa que a solução seja aumentar o número de contactos e o nível a quantidade de scouting se calhar a história não está certa não é diferenciada o suficiente a primeira abordagem portanto é um funil de conversão como outro qualquer e é assim que nós o vemos portanto nós temos o primeiro passo temos aquela estrutura aquela história a primeira entrevista a segunda a terceira e portanto a forma como nós validamos depois é com uma estrutura intencional de validação primeiro sempre a nossa HR manager que valiza coisas como muito práticas tipo salário notice motivação e porque é o driver de querer sair para um novo desafio na segunda uma validação um bocado mais técnica e na terceira que tipicamente é comigo um mix entre técnico e cultural e mais way of thinking e aquilo em que temos mais destaque é a cultura como disse e portanto por exemplo nunca contratamos hoje seja que pessoa for por mais convicção que ela gere sem uma referência portanto nós falamos pelo menos com o manager um antigo manager dessa pessoa temos até tipo um script estruturado para falar com essa pessoa para procurar por red flags ou seja temos formas por mais simpática que a pessoa queira ser temos formas e sem Portugal é um problema por acaso as pessoas querem sempre ser too nice ninguém quer ninguém quer há formas de lá chegar há formas como se pergunta de chegar se na realidade há ali alguma red flag ou uma yellow flag ou não e portanto é isso é scouting processo história o Mário pergunta como é que validam talento e como é que asseguram que a senioridade equivale à experiência eu acho e depois já utilizaram modelos como hackathons para validar skills como é que vocês validam as skills sim nós especificamente hackathon nunca fizemos mas fizemos conceitos um bocado similares comparáveis por exemplo estágios de verão desafios chegamos a fazer tipo uma mini conferência com um challenge de como melhorar e-commerce chegámos à conclusão que não era muito eficiente porque basicamente é muito mais eficiente o processo que nós fazemos muito mais rápido muito mais on point do que do que esse processo que acaba por ser um funil longo de conversão como é que nós asseguramos senioridade versus experiência eu acho que o desafio não é tanto até equivaler a senioridade da experiência mas senioridade a output prático para o negócio isso é que uma vez não é sempre por traduzir uma coisa na outra às vezes temos expectativas porque uma pessoa muito sénior vai ter um impacto um grande grau de impacto no negócio e depois as expectativas não estão alinhadas ou o inverso também acontece nós temos pessoas que são meros specialists na nossa equipa que é o equivalente ao nosso regular portanto logo a seguir a junior tem um impacto enorme no nosso dia a dia e já trouxemos antes i senior guys que foram grandes exceções portanto acontece as duas coisas agora aquilo que nós a forma como nós temos para validar é essencialmente a nossa estrutura de entrevistas que fomos aprendendo aos poucos como validar como é que nós validamos curiosidade como é que nós validamos se a pessoa é um whistle ou não como é que nós validamos se a pessoa é bem estruturada como é que pensam os problemas isso é que eu acho que é a chave da entrevista é o referral é basicamente isso e ainda assim há aqui um grau de sorte é que todas as empresas estão sujeitas porque se isso fosse científico era muito fácil não havia uma máquina exato olha outra ainda relacionada com a equipa outra das perguntas é eu sei que vocês contrataram algumas pessoas abroad mas não sei não sei se são tantas assim e quais recomendações pitfalls would you highlight só assim para terminar gross people é muito difícil contratar mesmo mesmo muito difícil nós precisamente estamos agora a tentar contratar um gross guy e esse ou girl ou girl sim by the way só tipo um caveat 70% da nossa equipa são mulheres portanto nós a maioria da equipa até são girls e não guys mas estamos à procura de um gross que é extremamente difícil em Portugal estamos à procura internacionalmente Espanha Alemanha ou em países onde haja esses scale-ups e qual era a outra pergunta? Que recommendations e pitfalls farias highlight da experiência de contratar especialmente abroad? Ligando ao que eu disse na resposta anterior eu acho que o desafio de contratar abroad é porque temos menos pontos de inteligência por trás do processo barra referrals e depois há variáveis há nuances que tornam o processo ainda mais complexo como a cultura por exemplo nós temos agora developers no Brasil e demos com essa complexidade a forma como a pessoa fala numa entrevista se for um brasileiro era diferente de um português e de um espanhol e de um alemão e por exemplo um alemão estar-te a responder straight to the point e com uma cara séria é normal é cultural e se calhar cá em Portugal esse nunca te vai responder de outra maneira vai sempre ter essa postura é isso e se calhar em Portugal é lido como falta de engagement por exemplo mas nós fazemos exatamente o mesmo processo simplesmente tem um bocado mais desafios para chegarmos a referral de confiança mas fazemos tentamos sempre chegar nem que seja por cold message no LinkedIn falar com um ex-manager dessas pessoas boa a receita do hiring é um grande challenge mas não muda muito há aqui uma pergunta um bocado rena mas acho que podemos atacar agora que é em relação à private label how to start a private label o que é que vos levou a crer que isso já fazia parte da visão inicial da Barking não foi uma coisa que vocês disseram vamos aqui fazer um teste mais um daqueles testes que depois acabou por ser fundamental no negócio e como é que vocês fizeram isso acontecer a ideia sempre foi evoluir para private label mas nós começámos a trabalhar inicialmente com outras marcas e isso é um exemplo de foco na aprendizagem aquilo que nós queríamos validar o pressuposto que queríamos validar era se havia um interesse a um custo aceitável e a um ritmo aceitável no modelo de subscrição e na integração e o conceito de integração entre comida e veterinário acima se é comida XYZ depois destes pressupostos mais core resolvidos então aí partimos para private label portanto sempre foi a ideia do início mas é algo que começámos só a fazer mais a partir do segundo terceiro ano da Barking e hoje em dia já 100% do volume da Barking é private label construir private label é muito caro e muito demorado depende muito da indústria muito mesmo e imagino que se calhar haja indústrias que até seja extremamente fácil é quase só importar e um relabeling da Alibaba da China no nosso caso é muito complexo porque nós estamos a falar de comida extremamente sensível extremamente regulada um fun fact aqui é há mais regulamentação para a comida pet do que para a comida humana e o que acontece sensível com a nossa comida é que é a maioria da nossa private label nós temos outros produtos das categorias mas 90% do nosso volume na comida o que acontece é a pessoa pode adorar a nossa marca adorar o nosso conceito quase forçar o cão a comer mas se o cão não comer é um cliente de churn e ainda por cima um cliente de churn que não diz qual foi o problema não gosto subjetivo não gosto que é a diferença do refúgio livre que pode dizer o topping estava azedo e nós não sabemos mas isso por outro lado é uma vantagem porque isso obriga-nos a ser puramente data driven e nós medimos coortes por exemplo de retenção de cada uma das nossas receitas para perceber onde é que há diferentes de desvios estes são melhores estes são piores mas pronto nós temos que fazer testes de laboratório nós comparamos fazemos testes de flavor nós formulamos todo o nosso produto fórmulas ingredientes suplementação tudo de raiz portanto nós só delegamos depois a uma fábrica para ela produzir aquilo que nós queremos nós dizemos olha queremos esta fórmula com 33% de proteína estes suplementos XYZ esta composição e eles vão preço e produzem e depois começamos a evoluir para níveis de sofisticação maiores por exemplo nós agora vamos para uma fábrica nova que tem uma tecnologia especial de flavor porque mete o topping que nós queremos com uma tecnologia de vácuo ou seja mete em todo o grão da alimentação e não só na capa que era por exemplo o que nós usávamos até agora portanto há muitos graus de sofisticação por aí fora depende muito da indústria a nossa indústria é complexa e caro porque cada referência é uma nova fórmula que leva tempo e dinheiro testes de laboratório testes depois tipo beta testers embalagens são caríssimas e têm mocas altíssimas pronto e portanto é um processo muito atrativo agora nós já estamos também naquela fase nós começámos com duas referências de duas receitas hoje temos 20 e tal já criadas e no início para criar a primeira receita demorou-nos seis meses e nós hoje em dia criamos uma receita em seis semanas e isto também mais uma vez criar testar ou seja criar já ok desde o momento em que ok vamos fazer uma receita para um senior light para quem pequeninos desde o momento em que decidimos isso até estar live para clientes são seis semanas hoje em dia incrível e antes era um processo longuíssimo porque já aprendemos como sistematizar a coisa também obviamente temos canais já abertos já temos por exemplo com a fábrica uma relação muito próxima etc é também aprendizagem mas tem alguma complexidade cool uma empresa tech a fazer receitas de comida de cão fascinante olha outra uma pergunta do Ricardo que nós deixámos aqui um bocadinho para trás que é qual é a diferença entre medir as métricas de crescimento entre produtos ou seja app e website e como é que gerem os diferentes funis de conversão e qual privilegiam entre app e website entre app e website ok para nós a app é um canal de aquisição como outros qualquer e portanto nós medimos o canal app como o canal website organic como paid media website ou app e portanto tratamos como outro canal qualquer tipo no nosso reporting exatamente igual aos outros no nosso caso não resultou particularmente resultou mais para retenção em termos de aquisição não resultou particularmente especialmente a um custo competitivo versus web embora o nosso tráfego mobile seja esmagador versus desktop mas é mobile web e não mobile app e portanto posto isso again temos um return on investment muito superior na web e privilegiamos muito mais o nosso produto web do que o app e até estamos agora a fazer um certo rescoping da app para ser mais um perk tipo um barking health tipo um uma ponte direta para o autor veterinário mais para clientes um grande perk de clientes e menos como canal de aquisição porque já se revelou que não é tão eficiente quanto o app como gerimos os funis de conversão isto curiosamente foi uma coisa que foi praticamente imutável desde que começámos a barking porque resulta que é orientar a estratégia de aquisição para uma estratégia de leads que aquecemos até uma conversão ou seja apenas uma pequena porcentagem dos nossos novos clientes são criados instantaneamente no site mas a larga maioria é criada a partir de uma lead gerada no site que depois nós aquecemos com um funnel email marketing então ela converte alguns nessa trajetória nós também temos uma particularidade importante que é e que é um grande desafio que nós temos de aquisição mas provavelmente será equivalente a muitos B2Bs e muitos B2Cs que é a primeira vez que o nosso potencial cliente tem contato com a marca a esmagadora maioria não está pronta a converter 80 ou 90% dos clientes não está pronto a converter porque 1. estão satisfeitos com a alimentação atual 2. ainda têm 10kg de ração em casa portanto nem o timing nem a disponibilidade é certa e portanto nós temos que cacar estes dois problemas para a educação isto é a cena que tu tens que dar ao teu cão e esperar pelo timing certo em que ele está mais propenso a comprar porque a ração está a terminar e por isso é que no nosso caso é duplamente importante nós acreditamos que na maioria dos casos deve ser o sistema mais eficiente é ali dar um baixo custo e depois converter para um caco controlável ou e também no nosso caso esperar pelo timing certo de conversão e é assim que nós fazemos quase o início da bar que ainda teríamos muitas evoluções em termos automações e ramificações de segmentos temos um funil de conversão pré-end tipo segmentos mas depois é uma automação típica do email marketing que ocorre imaginemos durante 25 dias um email de 33 dias acho que aqui o segredo até é menos o automatismo e mais a história que nós vendemos isto também é uma never ending story ainda agora nós fizemos mais uma grande revolução no nosso storytelling para focar muito no benefício e menos nas features tipo criar a imagem do cão com o pelo brilhante e a saúde e anti-câncer etc e menos na feature grain free fresh meat and so on e portanto o que é mais importante é a história nós ainda agora isto até vai ser uma novidade em primeira mão para a Cristina nós fizemos agora uma nova landing page em que praticamente só foi uma lança de história e vimos incrementos de 28% na conversão só história e portanto o nosso final de conversão é isso que nós trabalhamos é mais a história a estrutura dos benefícios e objeções que endereçamos e menos a automação que é onde há menos segredo se qualquer um consegue fazer num mailchimp ou num active campaign o active campaign é o que nós usamos mais duas questões da Andrea uma polémica sobre a qual eu tenho strong opinions consideram o outsourcing desenvolvimento para produtos específicos e achas que podia acelerar ou reduzir o processo de growth e a segunda como assegurar que com o crescimento não afetamos a qualidade de serviço ao cliente a primeira é nós o nosso caso particular com o nosso mindset de produto nós não levamos absolutamente nada do nosso produto para fora as poucas experiências que fizemos de outsourcing do que fosse produto não correram bem porque não tem o contexto que nós temos não tem a aprendizagem o histórico data visibilidade o entendimento do produto que nós temos e portanto é sempre um struggle gerir uma relação deste tipo portanto nós gerimos de A a Z nós temos pouquíssima coisa delegada em termos de empresa no geral e zero de produto e em marketing portanto em marketing também há uma prática comum não é usar muitas agências e muita outsourcing isso é uma questão um bocá mais complexa até nós próprios ainda em experimentação nós já tivemos tudo em aus agora temos híbrido em aus e delegado mas apenas uma área muito isolável de performance que trabalhamos em conjunto com uma agência em Espanha mas 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 com um setup específico por exemplo nós partimos com o deal para esta agência para lhe dizer olha assim isto é uma extensão da nossa equipa nós não queremos uma agência que vá tocar nas nossas contas um dia portanto nós pagamos o que é justo para este desenvolvimento mas não estamos interessados na típica relação da agência isso está a funcionar bem mas já tivemos experiências antes que não funcionaram bem mesmo em termos de marketing em marketing tudo o que é brand totalmente in-house isso nunca vamos delegar também faz parte do produto a história e toda a imagem gerir a qualidade do serviço com growth isso é outra never ending story é muito difícil complexo gerir mais uma vez nós seguimos sempre invariavelmente servimos mil clientes por mês é radicalmente diferente de servir 5 mil e depois servir 10 mil e depois servir um milhão e há sempre a acontecer fase em que está tudo a partir e nós já tivemos fases dessas em que está tudo a partir e temos que corrigir os problemas implementar novos sistemas os sistemas que temos agora os processos não chegam e tem leaks que se podem revelar que até subestimamos e que até depois ganham também que nós não estávamos a prever portanto é também uma melhoria contínua nós neste momento nós já temos já começamos já percebemos que isso vai acontecer ciclicamente e portanto até já temos processos internos que antecipam logo treinos diferentes de insatisfação por exemplo e já temos rituais na equipa de parar para ver por exemplo quando o NPS desce subitamente mais do que 5 ou quando temos mais reviews seguidas de até 3 estrelas por exemplo mas isso vai sempre acontecer é sempre um é sempre um grande desafio porque a experiência dos processos que temos hoje não servem para 10 vezes o tamanho e vamos ter sempre para automatizar e tornar-me mais eficiente Boa olha seguindo aqui a tendência do marketing vou responder aqui uma pergunta que foi colocada para mim no registro que eu acho fascinante que a pergunta é como é que how does one scale from personally nurturing leads for weeks and closing deals one by one demo meetings to building an end-to-end sales engine where leads go through the funnel with minimum interaction time e se calhar vou pegar nas palavras do André não é em que são muito poucos os clientes que chegam ao site fazem tudo sozinhos naquela interação que se calhar foi a primeira há processos de lead nurturing complexos depois há há desretargating ou seja converter um cliente hoje em dia e se calhar esta é a maior diferença que eu vejo nos últimos 10 anos no início da TalkDesk os clientes alguns seguiam o self-service portanto em B2B nós estamos aqui muito focados em B2C mas em B2B havia alguns clientes que faziam o funnel mas acho que a minha maior realização aquele primeiro choque como founder foi mas as pessoas não fazem as coisas sozinhas mas se nós falarmos com elas elas convertem porque há uma interação porque há uma demo porque há um acompanhamento e eu hoje em dia tipos de produtos self-service são poucos são coisas consumer style são apps de produtividade e afins se estivermos a falar de B2B por muito que eu gostasse epá eu acho que não há milagres de eu ter um sales engine em que as pessoas vêm compram põem o cartão e fazem tudo sozinhas agora hopefully quando uma pessoa começa a ter 20 30 pessoas é o founder é o André que deixa de fazer performance ou é o founder que deixa de fazer os demos e de vender nos sales cycles porque começa a poder contratar uma equipa para fazer isso mas eu acho que são precisas cada vez mais organizações de marketing e vendas sofisticadas para garantir que os clientes convertem e que eles se movem no funil não sei se a pessoa que fez esta pergunta está aqui mas it's hard people it's very very hard Cristina tenho uma tenho uma pergunta para ti contá estávamos a falar de people e tu já escalaste antes os early stages para scale up e scale up para unicórnio quais é que achas que são os learnings comuns a todas as fases coisas que tu aprendeste e que te vêm à cabeça duas ou três learnings sobre recrutamento e equipa ok muito simples eu acho que a coisa que nós fizemos bem nós no início nós éramos três pessoas depois contratámos três pessoas e as três primeiras pessoas foram erradas portanto tivemos essas três pessoas e depois pensámos o que é que nós fizemos mal e concentrámos no início a criar um processo que nós tivéssemos a certeza que funcionava porque nós não queríamos repetir aquilo e foi mais ou menos o processo que eu acho que vocês montaram estou a screening para as coisas certas estou a garantir cultural fit estou a conseguir testar as skills destas pessoas nós fazíamos muitos challenges tanto em tech como em áreas non-tech e isso acabou por ser a nossa forma mais ou menos estándar de testar mas nós queríamos testar coisas específicas durante esse processo não era só garantir que tu eras um bom individual contributor mas por exemplo uma coisa que nós insistíamos muito era tentar argue levantar pontos que fossem não consensuais para perceber como é que a pessoa se safava numa discussão de equipa porque no final do dia é quão produtivo tu consegues ser com a equipa ok encontraste um problema bora lá discutir o problema consegues comita uma solução que se calhar tu não achas que é ótima mas vamos testar mas vamos fazer isso rápido e portanto nós encontramos dois ou três pontos que testávamos sempre e que sabíamos isto é infalível depois disso passar isto a uma equipa de recruiting foi fácil porque eu tinha 100% de confiança no processo ou seja nós éramos um bocado protetivo da cultura e das pessoas que contratávamos mas quando eu contratei RH eu sabia people follow the process e eu sabia que não havia margem para falhar era só uma questão de pôr mais pessoas no pipeline acho que isso foi a grande lição from day one percebes o que é que queres-te estar e não comprometes não podes comprometer sempre que tu tentas comprometer porque às vezes tens muita pressão eu preciso mesmo de alguém para me ajudar a fazer isso e quando tu comprometes ou não fazes a reference check e por este efeito às vezes é tão fácil eu continuo a ficar maluca com a quantidade de pessoas que contratam errado porque não fizeram um reference check que estava literalmente à distância de uma mensagem acho que isso é um erro que graça e dispensável e depois para um founder esta trajetória é se calhar um bocadinho mais intensa porque tu a cada seis meses tens que ser uma pessoa diferente a cada seis meses a empresa está num estágio diferente e tu tens que ser uma pessoa diferente portanto tu tens que embrace essa essa trajetória mas tu também tens que passar à equipa esse mindset porque senão as pessoas vão ficar stuck eu lembro-me de uma altura foi quando nós começámos a contratar muito mais nos Estados Unidos as pessoas em Portugal sentiam-se um bocadinho perdidas porque deixaram de sentir que tinham o controle e que percebiam tudo o que estava a acontecer e esta frustração da equipa é preciso é preciso gerir a trajetória de crescimento para a equipa sentir que eles próprios estão a ser parte desta trajetória que não estão tipo a ser left behind quando tu contratas o manager e o director e depois contratas as VPs e as pessoas que estão lá desde o início dizem pá não mas eu antes pá eu quero eu quero voltar quando nós éramos dez pessoas e gerir a cultura é super importante pá não comprometer e contratar pessoas boas eu fazia uma pergunta a mim própria no final das entrevistas que era será que esta pessoa me ensinou alguma coisa pá se a pessoa não te ensinar nada tu não precisas daquela pessoa na tua empresa porque senão tu só vais ter mais um filho para babysit e não tens tempo para isso não já tenho suficientes exato ok interessante boa conversa estamos aqui a chegar ao final do tempo primeiro vou explicar um bocadinho a razão do programa existir em Portugal há pouco esforço pouco dinheiro e pouco expertise dedicada ao early stage e portanto o nosso objetivo com este programa foi juntar 100 mil euros de capital com um programa que é nós chamamos precibo de incubação em que basicamente a ideia é que os fundadores passem um ano no escritório onde o João está que na verdade é aqui no piso de baixo e onde eu estava antes portanto é criar uma comunidade de empreendedores temos uma Betis temos um programa mais ou menos formal que decorre durante seis meses em que o nosso objetivo na verdade é trabalhar de próximo com as empresas e ajudá-las a resolver o que sejam os seus bottlenecks às vezes é o hiring o design desafiar a estratégia ajudar em fundraising portanto nós trabalhamos muito de perto com as empresas fazemos o investimento de 100 mil euros mas o nosso modelo de negócio não é meter 100 mil euros nas empresas é meter 5 milhões como nós estamos estamos na trajetória de fazer isso com a Barking e portanto é o primeiro é o primeiro contacto connosco e é uma forma para as empresas que estão mesmo no early stage de começarem a trabalhar connosco portanto recomendem nós estamos agora a fazer screening para a próxima Betis que começa em julho enviem todas as recomendações no nosso site há um bocadinho mais informação Obrigada 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 Obrigada